Por que o brasileiro investe tão pouco em seguros? Eu acho que é uma questão de mercado, uma questão cultural, uma questão econômica. De uma forma geral, eu acho que o brasileiro faz seguro hoje em dia sobre bens materiais, como carro, residência, mas talvez use pouco outros seguros alternativos que coloquem em uma perspectiva para outras necessidades que ele tem. E eu acho que os riscos emergentes que têm aparecido por aí, como questões de riscos tecnológicos, de invasão, de hackers, de perda de senhas e coisas assim, riscos de saúde emergentes também com novas tendências, isso daí está gerando, eu acho que vai gerar uma necessidade para o consumidor no final da história consumir mais seguros. Então, hoje em dia, a gente vai perceber que vai começar a mudar isso de uma forma um pouco mais importante e as seguradoras, tendo mais produtos e tendo novas ofertas, vão conseguir captar essas demandas emergentes diferentes. E exatamente, como que vão ser esses seguros para essas demandas emergentes? O que está precisando mudar? Eu acho que, de uma forma geral, as seguradoras estão coletando essas informações no mercado, tem uma presença grande nas insurtecs que estão avaliando novos modelos de risco, novos modelos de atenção a esse tipo de mercado e, com isso, essa mudança e essa predisposição das seguradoras em lançar novos produtos vão conseguir chegar nesse novo patamar. Eu acho que, no Brasil, para mudar isso é uma questão de um lado cultural, do outro lado econômico, mas eu acho que tem muito uma questão de inovador, de ser inovador, de inovação nas seguradoras para poder colocar isso dentro de um patamar diferente. A gente viu que as fintechs fizeram os bancos andarem mais rápido, os bancos andaram muito mais rápido porque as fintechs chegaram. As insurtecs vão obrigar as seguradoras a andar mais rápido também, as seguradoras vão deixar de ser pós-problema para tentar ser mais reativa? Eu acho que isso é sim e não uma tendência, porque as fintechs vieram com um viés muito de prover os serviços que os bancos faziam também. Então, algumas são concorrentes diretas dos bancos com propostas diferentes. Já no caso das seguradoras, eu acho que as insurtecs vêm em um caminho muito mais de parceria, de complementariedade do portfólio de serviços e de modelos diferentes de avaliar risco, avaliar consumidores, avaliar potenciais de mercado e qualificação desses clientes. Então, eu acho que as insurtecs vão servir muito mais para as seguradoras, com um pouco de inspiração, por um lado, para poder conseguir buscar novos caminhos e vão servir também como fornecedores de ideias e serviços, que vão acabar sendo complementares às ideias das seguradoras. E eu acho que isso ganha todo mundo no final da história. Ganha as seguradoras, que vão ter, eu acho que, modelos mais interessantes para o consumidor. O consumidor ganha também com isso, porque vão ter uma questão de mais produtos, com mais inovadores e mais sobre medida para eles, que isso é a parte mais importante. E ganha as empresas, as insurtecs, que vão conseguir mostrar para o mercado a que vieram. Muitas delas, eu acho que têm viés interessantes e podem ser muito bem aproveitadas. Muitas delas, eu acho que têm viés interessantes.